Para o que vocês estiverem fazendo aí Parem tudo, parem as máquinas Chama sua mãe lá na sala Chama a mamãe na sala que é Bici Pedrinho Fim de semana na quebrada Fluxa milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Fluxa milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Fim de semana na quebrada Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Só o Lu vão pra das gatas rebolar pra mim Desse jeito que vai ser Sempre que vem me inscreve Fala de barco pra passar até um abaculha Fala de barco pra fugir Fala de barco pra fugir Fala de barco proendo Fala de barco pra fugir 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 Descendo até o chão, é o som do momento Elas querem colar de nós, porque sabem que dinheiro a gente tem Mas é nós que exalta a voz, que isso nós chama Nós sempre vem, vem, vem E nós que recebe bem, vem, 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 vem Mais de seiscentas pessoas Vem, 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 vem Vem gata, vem gata, vem gata 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 Só milhão, se Deus quiser, não pega nada Só pedrada, né? Vem gata, vem gata 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 Pode posição Ampliando a visão A definição Se tenta ser Tá aí Ok pode Rapaziada vamos falar da agenda Tchau